Olá pessoal, o tema hoje é turismo. Lançamos uma nova etapa do programa de turismo São Paulo para Todos. Desta feita com Azul, a companhia aérea que atende o Brasil e também faz voos internacionais. E o John, como CEO da Azul, vai explicar para você como é que funciona o stopover. Passageiros que vêm do exterior, transportados pela Azul e pousam em Viracopos ou Guarulhos, poderão ficar até três noites hospedados aqui em São Paulo gratuitamente dentro do programa Stopover. Como isso vai funcionar, John? Então, agora você pode comprar nosso site a partir de hoje, uma viagem vindo de Fort Lauderdale, Lisboa, qualquer lugar do mundo, parar em São Paulo e depois visitar Foz do Iguaçu, outras belezas do Brasil e depois passar de novo para São Paulo. Então, estamos super animados, vai trazer muito mais gente. E aqui dentro do Brasil tem 39 cidades do Brasil, se você só chega em São Paulo através da Azul. Então, vai ter muito mais gente vindo para São Paulo, conhecendo mais esse estado e depois fazendo visita em outros lugares do país. Vinícius. Governador, parabéns à Azul, que trouxe 300 voos semanais este ano já, dos 700 novos voos semanais do programa São Paulo para Todos. Agora, também com o Stopover Internacional. Com isso, o turismo paulista cresceu 7,7% este ano, empregou de forma direta 6.500 pessoas e mais o mesmo número de pessoas de forma indireta. Então, São Paulo, como disse o governador, São Paulo faz bem pelo turismo e ajuda todo o Brasil, porque São Paulo é o maior receptivo e também o maior emissivo de turismo nacional e internacional. É o céu azul para você voar para São Paulo. Nós somos super animados com o que o governador Doria fez, né? Reduzindo o imposto, criando emprego. Então, esta maneira certa. Então, menos governo, mais empregos. Muito obrigado. Obrigado.